Música Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Mesmo que digam os homens Do nada podes mudar Luta por um mundo novo De unidade e paz Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Se pelo mundo os homens Vem conhecê-los Vem conhecê-los Vem conhecê-los Vem cedo a vida Vem cedo, vem caminhar Vem cedo, vem cedo, vem caminhar Vem a vida, vem caminhar Vem cedo, vem caminhar Santa Maria, vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem